Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 27 de março. O homem não prevalece pela força. Davi disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, sou contra Ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, Se inscreva-se no canal, mas vai lá na suaIC ondota. Se inscreva-se no canal, sim, e-books e artigos. E-books e artigos no canal. But there will be novas电co se livrava do trouve. O que é isso?